O Instituto de Fiscalização e Controle IFC existe há sete anos e trabalha no acompanhamento da gestão e dos gastos públicos. O Instituto foi criado por diversas entidades ligadas ao exercício da fiscalização e ao controle das contas públicas. A Imperatriz está ganhando amanhã essa auditoria cívica com a parceria da promotoria do consumidor do cidadão. E o objetivo é justamente fazer uma sala de situação onde nós iremos analisar estrutura, iremos entrevistar os médicos, gestores dos postos e ao final elaborar um relatório que será apresentado à Secretaria de Saúde da cidade e ao prefeito. Os auditores do IFC já fizeram esse trabalho em várias cidades do país, entre elas São Paulo e Goiânia. E esta semana é a vez de Imperatriz. O trabalho do IFC é feito em conjunto com a promotoria do consumidor. O nosso grande objetivo é mostrar a importância do cidadão nesse cenário, para que ele participe da coisa pública, da fiscalização, do controle, da entrega dos serviços públicos. Serviço público não é um simples, algo que o cidadão tem que ficar esperando sem participar. Ele tem que ser participativo. É nesse aspecto que nós estamos apoiando. Líderes comunitários participaram do curso do IFC para exercer a cidadania e saber reivindicar recursos destinados, por exemplo, à infraestrutura e à saúde. O bairro que eu moro, inclusive, é a própria cidade, a minha cidade, no qual eu sou filho daqui, e ajudar a melhorar. A minha intenção é ajudar a melhorar a saúde e todas as coisas que vêm para a Imperatriz.